Ele vai sair de um aluguel de R$ 2.700 para uma prestação de R$ 2.050. Qual o valor acessível para aluguel de carro Black? Vídeos de pessoas falando, ah, a pessoa que tem um carro próprio quitado, ela pode se dar o direito de não trabalhar. 3K no Comfort ou 2K no X? A manutenção tem que ser planejada, cara. Por quê? Do Juliano. Ele falou, estou pagando R$ 2.700 aluguel em um Peugeot 208 por mês R$ 6.000 para rodar. Estou para pegar um Cronos 2022 com R$ 28.000 KMs rodados parcela de R$ 2.050. Acha que vale a pena? Alguma dica? R$ 2.700 aluguel em um Peugeot 6.000 Km. Esse é o aluguel. Ele vai sair disso para pegar um Cronos. Ele vai sair de um aluguel de R$ 2.700 para uma prestação de R$ 2.050. Mas não tem limite de KM, né, mano? Já é uma grande diferença. É, você tem a melhora... E R$ 28.000 Km rodado. É dos R$ 28.000, né? R$ 28.000 Km rodado. É, você tem a melhora de preço. Lógico que vai ter outras coisas que vão ser incluídas ali no preço. E é muito provável que fique muito semelhante ou até mesmo até passe. Só que isso é provisório. Porque eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você vai calcular o preço de um carro financiado, você tem a opção a curto prazo e a opção a longo prazo. A curto prazo você vai ter, de fato, talvez um custo maior. E aí o seu lucro, o que sobra para você poder gastar na sua casa, talvez seja menor. Mas a longo prazo, o carro vai voltar para você. Exatamente. Então o que você deveria fazer, na verdade, é calcular só os juros do financiamento, os impostos do carro, a manutenção do carro e a desvalorização que vai ter esse carro para você saber exatamente quanto está custando o carro. Então você tem paciência, vale a pena. Se você colocar R$ 1.000 aí, ele vai para R$ 3.000. É. R$ 3.000, não é. Não vai ser isso. Eu estou falando R$ 1.000 com manutenção, seguro, IPVA e desvalorização. Vamos pôr R$ 1.000? R$ 1.000, acho que dá um número ali junto. Dá R$ 3.000, vai passar. Só que é o seguinte, lá na frente, igual você falou, porque a pior coisa, eu fiquei três anos e meio com o carro alugado, o dinheiro não volta. É, o dinheiro não volta. Não volta nem a migalha da depreciação que você fala, pô, peguei meu carro por R$ 40 e vendi por R$ 20. Para mim, eu conto R$ 20. Exatamente. Se eu voltar, na verdade, como diz um amigo meu, ele brinca que o seguro-desemprego dele é o carro que ele está pagando. É, pô, ele vai voltar. Claro que o carro vai voltar para mais cair. De certa forma, é isso, né? Mas eu procuraria... O Cronos é até um carro... Pode ser um carro bom, mas eu procuraria outros carros, cara. Você não precisa ir num carro 2022, por exemplo. Talvez você consiga um carro 2020, um carro 2019. Talvez a parcela fique muito próxima também. Tem que ver isso daí também. Mas se a parcela dos carros um pouco mais antigos ficarem muito próximas, dá para ir nesse carro também. A única diferença é que quanto mais antigo o carro é, a parcela tende a ficar um pouco mais cara. E o percentual de juros também tem uma tendência a ficar um pouco mais alta. Só que talvez o valor final, ainda assim, você consiga finalizar mais rápido. Então, eu falo às vezes para a pessoa que está com uma condição muito baixa, que quando ela finalmente conseguir financiar um carro, não querer financiar um carro 2024 de uma vez. Cara, vai num UberX, procura um carro 2016, 2017, mesmo que o juros seja um pouco mais alto. Analisa também se tem... Porque às vezes a diferença de juros de um carro para outro, um carro mais novo, o valor final fica igual. Aí, se o valor final fica igual, vai no mais novo. Quando eu fui comprar o meu carro, o 2017, tinha 13 mil km rodado, a parcela ficava mais cara do que o meu zero. Do que o seu zero. Então, mas o valor final... O valor final também ficava maior. Então, nesse caso, vale a pena pegar um mais novo. Tem que ter essa análise também. Porque às vezes o cara tem uma entrada, ele vai pegar um carro de 50, 60 mil, ele fazia em 24 vezes, e o carro está há pouco tempo. Vamos supor que o carro de 8 anos estamos em 24. O carro, sei lá, para durar mais dois anos. Aí o cara pega, dá uma entrada, faz a parcela, e ele quita o carro. Daqui a pouco ele já está pegando um. Quando está acabando, já está pegando o outro. Tem que se planejar bem com o cara. Exatamente. E se a pessoa tiver paciência e o carro ainda durar, porque tem validade de ano de carro para os aplicativos, mas se o aplicativo ainda sobrevive depois que você quitar, dá para você ficar um tempo com ele, juntar uma grana para você vender o seu, um pouco desvalorizado, ter uma entrada para juntar com a entrada mais o valor do seu carro para você pegar outro carro à vista. Para depois de um tempo você parar de financiar, simplesmente estar pegando o carro à vista. Aí você tem uma margem maior de negociação, você não tem preocupação de ficar sofrendo com financiamento de novo, e aí é mais tranquilo. Aí fica muito mais fácil a vida. Qual o valor acessível para alugar para aluguel de carro black? Ih, esse aqui é... Cara, aluguel de carro black, eu sempre tenho recebido mensagens cada vez mais absurdas. Começou com 800, depois 900, depois chegou 1.000, depois chegou 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. 1.800. Aí quando eu fiz um vídeo que era quase 1.400 de aluguel por semana, que já estava dando 6.000 por mês, esse vídeo já viralizou, eu falei, cara, está muito absurdo, como é que consegue 6.000 por mês de aluguel? Aí vem alguém nos comentários e diz que estão pagando 2.200, cara, em carro híbrido. Eu falo, cara... Semana. Por semana. Eu falo, cara, nem se o carro fosse elétrico, eu alugaria por 2.200 por semana. Nem se ele fosse elétrico. E o combustível fosse 100% pago pela própria alocadora, ou então pelo aplicativo, não sei lá. Porque, cara, se eu somar o custo de aluguel de um carro X, mais o combustível não dá, os 2.200 não dá. E aí, depois de 2.200, que eu ainda vou ter que gastar com combustível, mesmo com consumo baixo, eu ainda vou ter que gastar o combustível também, e depois ainda vou ter que ter mais dinheiro ali para poder sobreviver. Tipo, quanto que eu vou... Vai ser minha responsabilidade na semana ali, sabe? Deve dar os 4.000 para sobrar 1.000, cara. Vou ter que fazer 4.000 toda semana sem falhar para sobrar 1.000 reais. Sem poder errar. Sem poder errar. Sem ficar doente. Sem ficar doente, sem fazer nada. Esses dias também o pessoal perguntou, 1.100 reais. Eu falei, no mínimo, o cara tem que fazer 3.500 para sobrar metade. Eu não coloquei comida. Cara, é pesado? É pesado? O cara tem que estar sempre trabalhando? 3,5. E no final, você cria um problema, a pessoa fala, não, mas eu consigo. Fala, cara, conseguir é uma coisa. Você ter outras oportunidades, você consegue procurar um aluguel muito mais barato, inclusive no próprio Black, mas eu indicaria procurar um aluguel mais barato no X, cara. Fala, cara, procura um aluguel mais barato no X. A pessoa, não, mas... Ou então procura financiar um carro. Tem gente que fala, mas o meu nome está sujo. Fala, cara, vai... Vai numa empresa de carro, procura lá o carro, vê se você consegue financiar. Fala, quais são as condições mínimas para eu financiar esse carro aqui? Não, você tem que ter isso aqui de nome, você tem que fazer isso aqui, você tem que ter essa... A própria pessoa que está te vendendo o carro, por mais que você não consiga, ela vai te falar, eu não consigo por causa disso. O seu nome está sujo nesse nível aqui. Se melhorar até aqui o seu score, se melhorar até aqui a sua relação bancária... 3K no Comfort ou 2K no X? E qual o seu próximo carro? 3K no Comfort ou 2K no X? Eu não sei se ele está falando de aluguel... Eu acho que é aluguel. Eu acho que é aluguel. Vai 2K no X, caraca, está barato, pai. É, vou colocar as duas situações. Mas está barato. Vou colocar as duas situações. Se for aluguel e ele não consegue financiar, 2.000 no UberX. Essa é a diferença de 1.000 reais. E provavelmente o consumo também é a diferença. Mesmo que o carro faça a mesma coisa, ainda assim são 1.000 reais por mês ali de diferença. Eu não acredito que ele vai faturar 1.000 reais a mais. E se ele faturar 1.000 reais a mais no mês, ali ele vai empatar. Então ele tem que faturar muito mais do que isso. Então se forçar mais para chegar no mesmo resultado, eu iria com o menor custo. A questão não é faturamento. A questão é que você vai faturar a mesma coisa. Só que aí você vai cansar menos. Essa é a diferença. A mesma coisa do X para o Black. Às vezes o Black e o X, depende da época do ano, o mesmo faturamento ganha mais. O Black só tem uma diferença que eu vejo ali no final do ano. Enorme. Ou ir no final de semana quando tem grandes eventos. Que aí dá uma bela de uma diferença. E nos horários de pico, em algumas ocasiões, quando o bicho está pegando. Ou quando pega uma viagem que tem uma volta, por exemplo, um aeroporto de Guarulhos, você pega uma ilha, você pega uma volta, está sem trânsito nenhum, você vai e volta muito rápido. Pega um black bag. Já aconteceu comigo já. 300 reais em duas horas, com um consumo excelente por estar sem trânsito nenhum para ir e para voltar. É a história mesmo. Se for um aluguel, iria 2k no X. Se for para comprar o próprio carro, financiar, eu acredito que eu faria a mesma coisa. Porque eu financiaria, zeraria mais rápido. Porque se eu financiar um UberX por 2 mil e o outro seria 3, muito provavelmente, se eu fizer os 3 mil ali de parcela, mas estou pagando 2, eu consigo amortizar a última. E a última provavelmente está a menos de mil. Então, eu consigo pagar duas parcelas por mês. Você está falando uma coisa assim, se for na aula da compra, tem que ficar muito atento no KM do carro. Se pegar um KM muito alto, a manutenção vai chegar mais cedo das coisas. E gasta a manutenção, pessoas que não têm noção. Esse ano, acho que eu já estou com uns 8 mil e pouco com o documento. É, com o documento. Ah, com o documento. Com o documento eu dei 8 e pouco. Então, quer dizer, eu sei que eu vou gastar, esse ano vai dar uns 15 mil de manutenção. Manutenção que eu falo. Manutenção e documento do carro, mas é multa. É que eu ponho a multa no meio do jogo também, né? Eu tomei multa esse ano. Eu tomei um tempo sem tomar multa, ainda bem. Às vezes eu vejo alguns comentários, por exemplo, em vídeos de pessoas falando, ah, a pessoa que tem um carro próprio quitado, ela pode se dar o direito de não trabalhar, por exemplo. Ela não tem essa dor de cabeça, esse custo no final do mês de um... Por exemplo, ou de um financiamento ou então de um aluguel. O cara que tem um aluguel... Lógico, o cara que inventa de se pôr em um aluguel muito caro, ele tem umas responsabilidades imediatas que vão vir ali toda semana e o combustível que vai vir diariamente ali e vai pesar muito para ele se ele não tem dinheiro guardado. O carro quitado, você já pagou por ele, ou seja, você já sofreu ali para chegar naquele nível. Só que quando você deixa de trabalhar com o carro próprio quitado, o custo vai vir lá na frente. Porque o carro, ele desvaloriza. O carro, ele tem custo de manutenção. Às vezes você não trabalha, mas você sai com o carro. Então você roda. Então você vai gastar. As coisas que você deixa de... O dinheiro que você deixa de ganhar, no final do mês, vai pesar para contas pessoais. Então, o cara que tem um carro próprio quitado, ele tem que trabalhar da mesma intensidade que o cara que tem um carro alugado. O carro próprio quitado, o carro próprio alugado. O carro alugado. E o carro financiado também é a mesma coisa. Tem que se esforçar de todo jeito, cara. Tem que se esforçar de todo jeito. Só que, lógico, alugado muito caro e financiado, você tem responsabilidades imediatas. Então talvez seria mais interessante trabalhar muito mais, se esforçar muito mais. Mas mesmo quando na hora que quitar, na hora que quitar o carro, você tem que continuar se esforçando muito, cara. Porque é justamente nessa hora que você pode guardar dinheiro. A manutenção tem que ser planejada, cara. Por quê? Porque você não gasta, por exemplo, você não gasta dinheiro todo dia, você não para o carro todo dia para fazer manutenção, mas o carro se desgasta todo dia. Então você não compra pneu todo dia, mas você gasta pneu todo dia. Você não compra óleo todo dia, mas o óleo vai se desgastando ali ao longo do tempo todos os dias. Então o que é primordial você fazer? O primeiro, você sabe quanto custa o carro por quilômetro. Por exemplo, se eu tenho um pneu de... Ah, os pneus custam R$ 1.800,00. E ele roda a 60 mil quilômetros, você entende que o custo por quilômetro dele, dividido, vai dar cerca de R$ 0,03 por quilômetro. Aí você pega uma outra coisa, uma outra manutenção. Ah, dá R$ 0,01 essa outra manutenção. A outra dá tamanho de R$ 0,01. Aí você vai somando. Aí depois você percebe que o carro ali... Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o cálculo da Kicks, estava dando R$ 0,12 por quilômetro. Aí, além disso, eu ainda coloco uma reserva de gordurinha a mais. Eu coloquei 25% a mais. Os 12 virou 15. Aí virou 15 centavos por quilômetro. Então se eu rodo 200 quilômetros no dia, eu vou guardar R$ 30,00. Se eu rodo 300 quilômetros no dia, eu vou guardar R$ 45,00. Você não precisa fazer isso todo dia. Só que você precisa ter o planejamento ali de separar dentro do período. Vamos supor, eu rodei R$ 1.500 quilômetros na semana. Então eu, no meu caso, guardaria R$ 225,00. E aí eu vou fazendo isso. Toda semana eu vou guardando dinheiro. Nossa, mas é muito. Quando você vai fazer a conta no mês, se eu rodei R$ 6.000 quilômetros, eu guardei R$ 900,00. Tem meses que eu não gasto nada com manutenção do carro. Só que tem meses que eu gasto bem mais. Na hora que chegar do pneu, a do pneu, por exemplo, é R$ 1.800 de pneu. Aí depois você tem alinhamento, tem balanceamento, você vai ter que trocar uma coisinha ou outra ali. Talvez você troque os bicos. Vai passar de R$ 2.000. Isso equivale a uns dois meses e pouco de dinheiro que você guardou de manutenção. Só que se você guardou o dinheiro aos poucos, no final ele está tudo ali. Ele vai tranquilo. Entendeu? Ele está tudo ali. E inclusive, você pode deixar rendendo em algo que possa render diariamente. Por exemplo, eu coloco em uma conta digital de rendimento. Vai render um pouquinho ali. Então ainda vai ter um pouquinho mais de dinheiro ali do que eu de fato coloquei. E se eu não usar, na hora que eu for vender o carro, eu posso usar para comprar o próximo carro.